Doutor, posso ter antimileriano alto e mesmo assim ser uma má-respondedora? Existem hoje diversos pontos. Primeiro, estimulação. Como você se prepara e quais medicamentos você utiliza. Segundo, momento de amadurecimento dos folículos. Se nós temos um risco de hiperestimulação ovariana e utilizamos certo tipo de medicamentos, existe uma porcentagem de mulheres que vai reagir menos a esses medicamentos. E aí o que acontece? Você tem muitos folículos e saem poucos óvulos. Então existem sim alguns detalhes. Se a idade é nova, muitos folículos antes da captação e no momento da recuperação são poucos, aí sim a gente suspeita que o protocolo talvez não foi um erro médico. Isto é uma variação da tua resposta, muitas vezes, não sei o que o médico fez, eu não faço ideia, mas isto pode acontecer comigo que estou sustentando ver até o último detalhe. Vai ter uns 5% de pacientes que ainda que eu ache que vai dar tudo certo, ela não dá certo. Então sim, pode haver algumas variações. Outra coisa é, não doutor, eu tenho hormônio antimileriano alto e os folículos, não tinha muitos folículos, tinha pouquinhos folículos, nem cresceram. Bom, aí sim o protocolo pode ter sido um pouco diferente, pode ter precisado um olhar um pouco diferente.